Reduzir o peso de produtos não é ilegal desde que seja informada com clareza ao consumidor. Além dos direitos e garantias previstos no Código de Defesa do Consumidor, uma portaria do Ministério da Justiça tem critérios para que a informação seja clara para o comprador. Caso contrário, a empresa pode ser multada. Você já foi surpreendido por algum produto no supermercado que do dia para a noite passou a ser vendido com um peso menor que o habitual? Já, muitas vezes. Alguns produtos que estou acostumado a comprar, você chega lá, está com a gramatura, o peso menor e os preços realmente muito mais caros. Já, já. Não me lembro qual produto, mas sei que de vez em quando a gente compra uma coisa, achando que é a mesma coisa e não é mais leve, tem menos peso. Tem gente que até deixa de comprar quando vê a mudança. Não comprei, deixei lá. Deixou de comprar então? É. Porque tinha reduzido o peso e estava o mesmo preço? É. Observar bem as informações da embalagem pode fazer a diferença no que se paga e no que se leva para casa. Quando o produto que antes era vendido com o peso de 400 gramas e, de repente, passa a ser fabricado com 350, no primeiro momento, talvez o cliente não perceba a redução. Por isso, para evitar abusos e confusão, o Código de Defesa do Consumidor estabelece regras para essas mudanças. A primeira é que o fornecedor precisa divulgar no rótulo a redução do peso por três meses a partir do momento em que o produto começa a ser vendido, como determina a portaria 81 do Ministério da Justiça. Caso a regra não seja cumprida, os órgãos de defesa do consumidor devem ser acionados. Tem a questão da fiscalização dos órgãos, Procon e outros órgãos que protegem o consumidor com multas. E tem também a questão da reparação devido ao consumidor que, apurando que realmente não foi dada a informação e que ele teve aquele prejuízo, ele pode pedir o ressarcimento. Ainda segundo o advogado, é importante que o consumidor busque seus direitos mesmo após ter comprado o produto ou consumido, se for o caso. Na verdade deve, porque isso aí não só vai resguardar que aquela empresa seja fiscalizada e outros consumidores não entrem, como ele próprio, na próxima tentativa de compra, vai ver seu direito ali preservado. Desde quando a norma entrou em vigor em 2002, o Ministério da Justiça já aplicou 94 multas por descumprimento, totalizando 35 milhões de reais em punições a fornecedores.